O Teu Cabelo O Teu Cabelo Não pega mulata, mulata eu quero teu amor Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não, você vai ver a grande confusão Eu vou fazer bebendo até cair Me dá, me dá, me dá, me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí